Lá no rancho do Zipei Do jeito que fui tratado Eu passei horas contente Só havia ali presente Gente boa do meu lado Lá no rancho do Zipei Onde fiquei hospedado É o recanto de beleza É um jardim encantado O Zipei quando floresce Tudo ali fica adorado Parece um céu na terra Que por Deus foi preparado Neste céu que mais brilha São garrotes e novilha Pelos campos parramados A bonita e chaporã Fica logo ali pegado É a terra dos Gonçalves Que caiu no meu agrado O Joãozinho e o Zezinho Dois negociantes de gado Seu Luiz é o pai dos moços Um senhor considerado A família tem talento Tem milhões em movimento Fora os capital parado Para o rancho do Zipei Um dia quero voltar Revê muita gente boa A saudade eu vou matar A minha esperança é verde Eu não deixo madurar Mais tarde ou mais cedo De novo vou visitar Amigo Gerardo Prado Vai meu abraço apertado Bem antes de eu ir por lá